Grandes heróis e lendas da Bíblia Preparem-se para embarcar numa viagem extraordinária Conheçam o Simão, o contador de histórias, que será o vosso guia E Gimo, o seu fiel camelo Entrem com eles no mundo antigo Onde admiráveis proezas de pessoas vulgares alteraram para sempre o curso da história Testemunhem aventuras inesquecíveis de reis e pastores, guerreiros e profetas Conheçam os maiores heróis e lendas da Bíblia Os milagres de Jesus Eu batizo-vos com água Mas depois de mim virá alguém maior do que eu Não sou digno sequer de desatar as suas sandálias Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo Batiza-me a mim, primo Eu não sou digno de te batizar Tu é que me deves batizar a mim Deixa que assim seja Desta forma estaremos a fazer o que é correto E o Espírito Santo desceu do céu em forma de pomba e repousou sobre ele Lancem agora o barco para o mar e tragam as vossas redes para a pesca Ora, não há peixes neste mar Estivemos horas na faina e não apanhámos nenhum Faz o que ele diz, irmão Isto é uma perda de tempo É como eu disse Não vale a pena Puxem a rede Mas, puxa, irmão Está bem Tiago, João, ajudem-me Peixe, peixe, peixe Tanto peixe Tanto peixe Nunca apanhámos tanto peixe Há tanto peixe que nem cabe nos barcos Não 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 Ent Mas, querida Sai Não Não É Olha Corona Da Ô V people Bem ению